Onde andará você? Como eu gostaria, meu vizinho, de te ver Onde andará você? Venha uma cozinha onde saudade vou morrer Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto com você A minha vida é só pensar em ti Venha uma cozinha onde saudade vou morrer Onde andará você? Como eu gostaria, meu vizinho, de te ver Onde andará você? Venha uma cozinha onde saudade vou morrer Olha pra cima do papai, vai Quem tá chegando é quem? Quem é? Quem é? Meu patrão velho, Helio Santos Alô, meu patrão Toninho, do pé quente Onde andará você? Como eu gostaria, meu vizinho, de te ver Onde andará você? Venha uma cozinha onde saudade vou morrer Será que você não tem dó de mim Estou sofrendo tanto com você A minha vida é só pensar em ti Venha uma cozinha onde saudade vou morrer Olha pra cima, vai Onde andará você? Como eu gostaria, meu vizinho, de te ver Onde andará você? Venha uma cozinha onde saudade vou morrer Vai pra cima do meu vizinho, de te ver Vai dar um beijo pra minha galera do Ceará, Bahia Maranhão, Sergi, Pela Boas Todo mundo dançando Bora minha Paraíba